Juntos somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Ouvindo você! Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Lembramos semanalmente aqui, mas não custa repetir, de que o nosso programa das sextas-feiras, esse Ouvindo Você, porque fazemos outros programas aqui, mas esse se destina àquelas pessoas que tenham algum tipo de dificuldade, tanto na área emocional quanto na área espiritual. Estamos falando por uma emissora que divulga a doutrina espírita, portanto, mesmo que falemos aqui sobre aspectos psicológicos, das mais variadas correntes, vamos sempre abordar um aspecto doutrinário espírita para a sua dificuldade, para a sua dor. Para você participar conosco, há algumas maneiras. Você já sabe, alguma, a gente vai repetir. O nosso telefone fixo, 3386-1400, 3386-1400, O nosso aplicativo do WhatsApp, que é 984-86-7633, e também pela live do Facebook, além de estarmos em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, enfim, nas todas as redes, nós estamos lá e você pode participar conosco. É só você ligar, 3386-1400, 984-86-7633. Para os que estão fora da cidade do Rio de Janeiro, lembramos o nosso DDD 21, e para os que estão fora do Brasil, o nosso DDI 55, já que temos ouvintes e temos participantes de diversas partes do mundo, inclusive pelo telefone, pelo WhatsApp, então, o nosso DDI 55. Esse mês de setembro, hoje é a última sexta-feira de setembro, nós estamos abordando o tema prevenção do suicídio, preservação da vida, em atenção ao setembro amarelo, que todos falamos aí durante o mês todo. E convidamos a Sheila hoje, quem está no Facebook já viu, a Sheila aqui conosco, convidamos a Sheila para conversar um pouco conosco sobre como administrar emoções, já que as nossas emoções, quando estão um pouco desencontradas, desequilibradas, podem nos levar a cometer atos equivocados. E aí convidamos a Sheila para conversar conosco. E lembramos antes da Sheila que a sua questão naturalmente não precisa ficar ligada ao tema. Nós vamos falar sobre um tema, mas se você está com fobia, com depressão, sei lá, ou qualquer outra situação emocional ou psiquiátrica, por favor, liga para a gente, participe conosco. Sheila, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua ajuda, e o que você trouxe aí para conversar conosco sobre administrar emoção. Acho que isso é meio difícil, administrar emoção. Como é que funciona isso? Eu acho que o próprio tema já é uma coisa mais complexa de lidar. É um desafio. Não só as emoções, como também esse setembro amarelo, que vem trazer esse tema, até então muito tabu entre as pessoas. Eu acho que ainda continua. E a gente precisa desmistificar isso, trazendo à tona tudo isso, conversando, falando, esclarecendo mesmo, porque o número de suicídios está muito grande. E as pessoas precisam de esclarecimento. E eu trouxe hoje o tema, aprendendo a lidar com as emoções, seria mais um recorte, desse setembro amarelo. Porque esse tema suicídio já foi falado aqui, já vem sendo falado, está sendo falado em outros lugares também. E eu acho isso muito importante, a gente trazer isso para a emissora, trazer isso para a mídia, trazer isso para a nossa casa, para o nosso lar, falar isso com as nossas crianças, com os nossos jovens. Para a nossa casa espírita. Para a nossa casa espírita, as instituições religiosas, de uma maneira geral, eu acho que deveriam trazer isso. E principalmente também, Valdeni, para as nossas famílias, para a família, uma questão do lar mesmo, da família, administrar um pouco essas emoções com as crianças e com esses jovens, que amanhã vão ser esses adultos também. E como a gente está falando de uma maneira geral, que isso abrange hoje em dia, infelizmente até crianças, que está fazendo parte daqui desse tema. Então, a gente precisa trazer a família também para essa responsabilidade na hora da educação moral com essas crianças. É importante você falar isso, porque vale um comentário aqui. Ontem recebi uma ligação de uma pessoa fora da ilha, de uma mãe, muito preocupada, que tem um filho de 12 anos, e o filho está com ideia, a ideia de ação suicida, influenciado, segundo ela, por um site, eu não sei qual, mas um certo, ela me falou, mas eu não me lembro, um site que começa com umas brincadeiras, começa com uma coisa bem suave, e vai influenciando o jovem, e um garoto de 12 anos, hoje ela ia levar o psiquiatra, inclusive 12 anos, já com tentativa de suicídio. Então, realmente, isso é muito interessante, que se aborde isso, que se chame a atenção para isso, para que as famílias estejam atentas, e aí os evangelizadores, os educadores, de uma maneira geral, estejam atentos para observar os seus educandos, os seus evangelizandos. Você falou da família, me lembrei disso. Não, é verdade. E 12 anos, e tem crianças até menores, Menores, né? Fazendo parte aí, dessas estatísticas, infelizmente, né? Então, a gente chama, assim, a responsabilidade daquelas pessoas, que convivem com essa criança, até não sendo da família, mas que possa perceber alguma coisa, e até dar um toque, direcionar isso, para dentro da família. Porque a família tem que ter, essa questão dos laços afetivos, ela precisa conversar. Ela precisa criar esse respeito dentro de casa, entre os pais, entre os irmãos, para que haja essa conversa, para que haja essa escuta também, né? Da própria emoção da criança, que muitas vezes é negligenciada. Até por conta, às vezes, da própria ignorância dos pais, né? Que não teve essa chamada. A gente vê aí muitos adultos que não sabem lidar, não conhecem, não sabem como que eu vou saber o que eu estou sentindo. é uma tristeza que vem, você não sabe a origem, a causa, é uma raiva também, que muitas vezes, uma pessoa fala alguma coisinha que te fere, né? Que vai lá na tua ferida, mas você só sente doer, e acaba descarregando aquilo em cima da pessoa, não para, não pensa. Então, isso é a questão das emoções. É por isso que torna-se uma coisa muito complexa, porque muitas vezes a gente nem sabe lidar com isso. Então, a gente precisa também de uma ajuda, né? Autoconhecimento. É, e a gente vai chegar... A gente vai chegar lá. Sempre, né? Sempre. Então, essa ajuda precisa vir também quando a pessoa, quando a família não consegue, igual você estava falando do menino, né? Então, eu vou levar ele num psiquiatra, eu vou levar ele num psicólogo, e ver o que eles podem fazer isso pelo meu filho, pela nossa criança. Quando a gente vê que muitos adultos hoje em dia estão adentrando os consultórios também com essa questão de não saber lidar com as emoções, de mexer com o psiquismo, né? Com a questão psicológica. E isso a gente vai ver de uma forma que se eu olhar para aquilo que eu estou sentindo, eu posso até não saber identificar, mas já é um começo. Então, eu já vou procurar alguém que me instrua, que me auxilie, né? Que seja um facilitador disso. E a partir do momento que eu negligencio isso, né? Que eu não olho, que eu costumo botar tudo para fora, que eu vejo lá na frente, aí eu começo a criar uma barreira nessas emoções. Eu não deixo elas fluírem. E as emoções, a gente sabe que é uma coisa natural, né? É do próprio ser humano. Então, eu preciso vivenciar essas emoções. A raiva é natural, a tristeza é natural, a alegria. A gente lembra até do filmezinho do Divertidamente, né? É, Divertidamente. E vem aquelas questões onde a tristeza é super importante até para sinalizar o que a gente está sentindo, o que a gente deve fazer. Então, isso tudo tem que ser analisado. Tem que ser olhado, tem que ser escutado, tem que ser trabalhado, né? Bem administrado. Administrar isso. Porque, se não, o que acontece? Quando a gente começa a negligenciar as emoções, elas começam a se estagnar. E aí, ou você vai ter uma coisa em excesso, ou vai ter uma coisa escassa. E, de qualquer maneira, isso vai estar influenciando o nosso psicológico, né? Causando até uma desregulação emocional nisso. Atuando na nossa intimidade psicológica, na nossa intimidade psíquica. e, com isso, eu trouxe até uma... Estava conversando aqui com o Valdemir, que eu vendo lá na internet. A internet também serve para coisas boas, né? A internet tem coisas muito boas. Tem péssimas, mas tem coisas muito boas. É um instrumento neutro que a gente pode utilizar para o bem ou para o mal. Mas tem coisa muito boa, com certeza. E você pesquisou lá coisas boas, né? E tem aí, como você estava falando no site, eu até não coisei, mas existem sites, sim, em que essas pessoas até de brincadeira ou falta de compromisso, de responsabilidade, acaba levando, né? O jovem, a criança a chegar a esse ponto. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção da família para ver o que que nossos filhos estão olhando na internet. O que que nossos filhos estão procurando? O que que eles estão fazendo? Que muitas vezes, Valdemir, eu sempre lembro disso, que a educação dos filhos dá trabalho. dá trabalho porque você tem que ficar atento, você tem que ficar seguindo, você tem que ficar olhando, você tem que ficar respondendo quando eles chegam perguntando e muitas vezes você, ah, mas eu tenho que terminar isso aqui, espera um pouquinho, quando você vai, a criança já está dormindo, já não está mais interessada em saber. Então, educação dá trabalho, mas a nossa responsabilidade está aí, depois a gente vai ser cobrado por isso. É a nossa missão, né? Então, trazendo aqui Haroldo lá da internet, Haroldo Dutra e o suicídio, quem quiser pode entrar lá no YouTube, é um videozinho bem pequenininho, dá 6 minutos e 39, quase 7 minutos, onde ele começa, eu vou falar aqui na íntegra, eu até escrevi para não passar nada, porque é muito importante, ele dizia que ele se questionava muito por que que Joana, né, se preocupava tanto com essas questões psicológicas. Sim, sim, eu vi esse vídeo. Você chegou a ver? Então, você vai me ajudar para fazer essa ponte com a doutrina espírita. Aí ele começa a falar que ele viu lá em Obras Póstumas, que é um livro da doutrina espírita, que em 25 de abril de 1866, no vídeo ele até fala 1867, mas ele pede perdão lá, se caso ele erre, sobre as características do mundo de transição. Então, ele fala que dentre os sinais desse mundo, um dos sinais é o domínio de espíritos com vibrações assim, bem inferiores, cuja marca é o afastamento de Deus. E por consequência, vem o desrespeito à criação divina, à própria natureza, ao meio ambiente, ao próprio corpo da pessoa também e das relações. E ele fala que no momento da transição, a estratégia do mundo superior seria tão decisiva que esses espíritos se sentiriam ameaçados e correriam atrás da própria queda. Ou seja, esses espíritos, eles ficariam num desespero tão grande porque estariam perdendo esse domínio. Perdendo a batalha. Perdendo esse domínio. Então, a partir de então, um detalhe, ele diz, o suicídio se multiplicaria de maneira surpreendente. Está lá em obras postas. Pois é. 1866. Nunca visto na humanidade, até mesmo entre crianças. E lembrando, ratificando isso aí, alguns estudiosos do assunto dizem que nós hoje vivemos uma pandemia. Uma pandemia. Porque não é só o Brasil, não é só o Rio de Janeiro. É o mundo. E essa transição planetária é planetária, não é só do Brasil. Então, é claro que existem espíritos insatisfeitos no mundo inteiro. E com esse medo, com esse receio, eles acabam buscando a própria queda, buscando a própria morte, a morte do corpo, para, na intenção, na tentativa de se livrar dessa situação. Ele ainda fala mais, que a maior marca da transição seria a loucura. Ele fala assim, espíritos que seriam riscados antes de morrer. De tal incapacidade, capacidade psíquica. Então, ele até coloca que aí ele começa a entender essas questões psicológicas da Joana de Ângeles de trazer isso tudo e fazer essa ponte com a doutrina espírita. No sentido de que a gente precisa resgatar essa integridade física. Ou psíquica. Psíquica, sim. E ele, como expositor espírita, eu achei assim muito, é bem profunda essa definição dele, que ele fala como expositor que a gente cuide da nossa integridade psíquica pelo amor de Deus. Ele ainda faz um rogo assim, né? Tenha um hábito da prece, da água fluidificada, de vigiar a sua rotina, o que é que você está fazendo, o que é que você está pensando. Então, ele mostra essa preocupação da gente se cuidar. Se cuidar. em termos, me permita uma parte também, nós vivemos um momento, especialmente no Brasil hoje, vivemos agora, um momento muito complicado, muito conturbado. O mundo inteiro, ok, mas vamos falar do Brasil, que é o que nos cabe aqui. Vivemos um momento muito conturbado. Então, precisamos dessa vigilância que Jesus nos recomenda já lá há dois mil anos, nos recomenda o vigiar e o ararai. E o Aroldo agora nos chama a atenção, especialmente para os espíritas, ele está falando para a espírita, mas nós aqui falamos para todos, é esse cuidado, essa atenção que precisamos ter com o nosso psiquismo, com o nosso equilíbrio emocional. Porque a gente está vendo muita coisa aí, aquela coisa que Jesus fala, pai contra mãe, irmão contra irmão, sou contra sogra, essa coisa a gente está vendo isso hoje, até em termos de política, o que é muito lamentável. Nós precisamos entender que somos todos irmãos e que precisamos ter esse cuidado de quanto mais equilibrado eu estiver, mais eu posso ajudar no processo. Não é divulgando desgraça, divulgando tragédias, é maldizendo as pessoas que eu vou melhorar tanto o Brasil quanto a mim mesmo. Então, eu preciso começar comigo, me equilibrando para a partir daí ajudar os outros, aproveitar esse momento que nós estamos passando para nos firmar numa posição cristã. Me lembra, eu tinha uma amiga, tenho, ela está desencarnada, mas continua minha amiga, que ela dizia, espírita pode ser político, desde que tenha o sermão da montanha como plataforma política. Então, o sermão da montanha, eu tenho o sermão da montanha como plataforma, ok, beleza, mas eu não posso fugir disso. é verdade, é verdade. Então, gente, Haroldo chama a atenção da gente para essa integridade psíquica, e isso aí vai acontecer, e se a gente começar, se a gente continuar, não vou nem começar, continuar negligenciando essas emoções, não convidando essas emoções para caminhar com a gente, essa trilha da vida. E mais que isso, fugindo das emoções, né? É, fugindo, fugindo, fazendo, menos convidando, a gente está fazendo tudo com as emoções, menos convidando ela para caminhar com a gente, né? Então, a gente se pergunta para onde a gente está indo, né? Para onde a gente está caminhando? É. O que eu estou fazendo, né? Me olhando, eu até trouxe uma fala aqui, que eu lembrei de Joana, e Joana tem lá no livro Autodescobrimento, né? Que ela fala, vou olhar para mim como um amontoado de células sobre um comando de um sistema nervoso, me vitimando pelos fatores hereditários e pelos caprichos do acaso. É o que muita gente hoje em dia está achando, né, Valdini? Infelizmente, é. Quem sou eu? Eu sou matéria, então só olha, quem sou eu? Eu nasço e eu morro, então entre esses dois pontos eu tenho a minha existência. Mas existe uma dimensão maior, né? Que é a dimensão espiritual. E Joana fala desse reducionismo lá no livro Autodescobrimento. Autodescobrimento. Uma busca interior. Uma busca interior. Então sem essa visão espiritual, né, do ser humano, ele não encontra nenhum significado na vida. E como eu não podia deixar de falar de Jung, Jung vai falar... Sim, claro, né? Jungiana não vai deixar de falar de Jung, né? Ele vai falar dessa dimensão espiritual, né, que é o significado da vida, que é exatamente a ampliação da consciência. Que é essa busca interior, né? É você ampliar essa tua consciência através do autodescobrimento. Do autodescobrimento. Entendeu? E buscar dentro de você esses sentimentos, essas emoções e começar a trabalhar elas, começar a ressignificar isso. Porque é isso que te dá o sentido da tua existência. Eu lembrei até daquela frase, não, eu lembrei de várias frases, mas uma delas é daquela que a felicidade não é o ponto final, é o caminhar, né? A partir do momento que você está caminhando com isso, você está dando significado à tua vida. Porque a felicidade mesmo, ela não existe, ela existe em momentos felizes. E esses momentos eu vou cativando na minha caminhada. Lembrei também da alquimia que ele fala, o ópus alquímico, né, a obra é que é o essencial, porque na realidade quando os alquimistas chegam lá no fim, qual é o ouro que eles acham que eles encontram? É a própria transformação deles. é a transformação do homem, é essa transformação que a gente está buscando o tempo todo, né, que é o ser aquilo que a gente veio para ser. Lembrei também do Heidegger, nós somos um eterno vir a ser, né, a gente está sempre se construindo. Então, isso é o significado, é a razão da nossa existência. Fala, você ia falar alguma coisa? Não, eu estava me lembrando do Victor Frankl, você falando do sentido da vida, sentido da vida, exatamente. É um autor, para quem não conhece, que superou campos de concentração, judeu, foi para o campo de concentração, conseguiu sair dos campos de concentração, que foi mais de um, e fundou uma terapia, uma base terapêutica, uma logoterapia, e escreveu muitos livros, dentre eles, o sentido da vida. Nós precisamos ter um sentido da vida, não o sentido da morte. Então, precisamos trabalhar sempre nesse sentido da vida. Então, esse cuidar dessa integridade é exatamente isso, é você descobrir um método de trabalhar com essas emoções, de cativar essas emoções, trazer elas para você. Deixa eu continuar mais um pouquinho aqui, porque ele vem falar aqui. Mais dois minutinhos. Tá, três. Esse bem-estar fácil que a gente está sempre procurando imediato, é um comportamento cada vez mais natural da sociedade, porque a gente quando tem uma angústia, tem uma tristeza, a gente faz o quê? A gente vai lá, toma um medicamento, né? E a gente patologiza essa emoção e acaba negligenciando ela. O tempo todo a gente está fazendo isso. Muitos médicos também fazem isso com a gente, que eu acho que o médico, já tem médico assim, de você sentar ali, ele conversar, perguntar como você está, dar uma aprofundada naquilo, um pouquinho da psicologia. Mas muitos também já chegam lá e o que você tem, já vai logo receitando. Um receituário na mão. Levei minha mãe no neurologista, não vou falar o nome claro nem aonde. Ela entrou no consultório, aí minha irmã falou assim, ah, minha mãe, o remédio dela não está fazendo muito efeito, acho que ela não está, não está ainda se dando bem com o remédio, ele pegou a receita, aí passou um outro remédio para ela. Só isso. Aí eu fui no médico dela Ele falou, você leva, eu levei Ele fez isso, isso e isso Que isso? Não fez uma anamnese Não perguntou nada Então é mais ou menos isso que eu estou falando É a pressa, é o atendimento Rápido, porque eu preciso Ganhar, eu preciso Eu preciso ter Então é uma sociedade É uma sociedade do prazer mesmo Que todos devem estar sempre Permanentemente Bem Hedonicamente, hedonismo total Hedonismo total, a sociedade do prazer Aquele prazer que se eu não encontro Dentro de mim Eu vou procurar lá fora e muitas vezes estou procurando Lá fora através do que eu como Através do sexo Através do dinheiro Do poder e eu vou embora Nessa busca E acabo cortando o contato com aquilo Que me faz realmente viver Que me faz dar esse significado Ou eu atribuo a outra pessoa Ou eu atribuo a casa Ou eu atribuo as circunstâncias Mas eu preciso escutar esses sentimentos Me apropriar da minha vida Perfeito Entendeu? Porque se eu sou autor da minha vida Eu deixo de ser vítima E vou a partir dessa escuta Encontrar a minha parte Vai ser protagonista da sua vida É Fechamos aqui então o primeiro bloco Passamos aqui 20 segundos aqui do tempo Pedindo desculpas ali ao Claudio Fechamos aqui A gente volta em alguns minutos Um abraço Até já Até já É 20 segundos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade Que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar Rádio Rio de Janeiro Construindo o mundo melhor Você não pode perder nos dias 5, 12 e 19 de outubro Às sextas-feiras, 7h30 da noite A peça Paulo e Estêvão Ou musical de Chico Xavier Pelo espírito de Emmanuel Com direção geral de Caíque Assunção O elenco é de primeira linha Com Aline Francis, Ariovaldo Filho Caíque Assunção, Haroldo Mendonça e Marcelo Daimon Nas três primeiras sextas-feiras de outubro 5, 12 e 19 Às sete e meia da noite No Teatro Henrique Tabrieba Rua Conde de Bonfim 451 Tijuca Tênis Clube O ingresso é 60 reais a inteira E meia entrada é 30 reais Informações pelos telefones 30886519 Ou 99531-5853 Compareça ao evento beneficente Amor em dose dupla Com André Trigueiro Meus amigos, eu convido vocês A estarem na Cidade das Artes Na Barra da Tijuca Num evento em benefício Da Casa de Francisco Acolhimento E Carlinhos Conceição No dia 27 de outubro, às duas da tarde A renda será revertida para o pagamento do décimo terceiro dos funcionários da instituição O local é na Cidade das Artes Avenida das Américas 5300 Barra da Tijuca Fácil chegada de ônibus, metrô e BRT Estacionamento no local O valor do ingresso é de 55 reais Locais de venda Pelo site, se for antecipado Casadefrancisco.com.br No dia do evento na Cidade das Artes Apenas no dia 27 de outubro Na Livraria da Travessa Rua 7 de Setembro 54 Centro Pagamento só em dinheiro Na Livraria Espírita Joana de Ângeles Pagamento só em dinheiro Na Casa de Francisco Terças e quartas-feiras Das 7 às 8 da noite Telefone 3209-1811 Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor Aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja Vem no Largo da Cancela, em São Cristóvão Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações E manutenção de equipamentos eletrônicos E informações por e-mail playcolor.ig.com.br Ou ligue 2589-8333 2589-8333 Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta Mas em 2018 seu título está na mão É só usar o app eTítulo Simples e rápido Você pega o seu celular ou tablet E baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play Depois é só acessar e inserir os seus dados Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui Se você já tiver feito o cadastro biométrico Seu título digital virá com foto E você nem precisa levar outro documento no dia da eleição Muito mais prático Mas se você ainda não fez a biometria Seu e-título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto Não falei? Seu título está na mão É a justiça eleitoral inovando e modernizando Como sempre! Reserve na sua agenda o dia 11 de novembro Vem aí o 2º Feirão Funtarço Rádio Rio de Janeiro em Niterói No bairro de Santa Rosa Pé Pequeno no Colégio Centrinho Teremos várias atrações artísticas Cantores, corais, músicos Entre outros artistas Os autores de Jauma Santos Marcos de Mário, entre outros Vão participar do nosso Café Literário Teremos várias barracas com CDs Lanches artesanados Almoço e várias delícias gastronômicas Dia 11 de novembro Prepare-se e divulgue Se a sua casa espírita deseja colocar barracas Entre em contato pelos telefones 2601-3296 2620-7566 Ou por e-mail Sejaeditora ArrobaGmail.com Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês, artigos e crônicas Sobre temas de diversos campos Filosofia, ciência, psicologia Espiritualidade Que ampliam o nosso conhecimento E uma página especial em português Em Esperanto Cultura Espírita Grande circulação no Brasil Em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação do ISEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil Informações e assinaturas 2234-1060 Ou pelo e-mail RevistaFuturaEspírita ArrobaGmail.com Carlos Mink 40-0-0-0 Milhares de usuários de maconha São presos como traficantes Tornam-se reféns das facções Que comandam os presídios e o crime A criminalização amplia o poder econômico Militar e corruptor do tráfico Política de drogas é saúde pública e prevenção Usuário não é criminoso Aproveia a lei de audiência de custódia Presos serão ouvidos pelo juiz em 24 horas 90% dos usuários estão sendo soltos Garotinho é candidato sim Quero, 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 garotinho De novo Quero, quero, garotinho Com a força do povo Quero, quero, garotinho O melhor governador 44 é garotinho Garotinho Quero, quero, garotinho De novo Quero, quero, garotinho Com a força do povo 44 é garotinho O povo é quem diz E o Rio vai voltar a ser feliz Eduardo Paes tem um recado pra você A saúde pública vai ser uma das minhas prioridades de governo Eu vou pôr ordem às contas do Estado E colocar as UPAs e os hospitais estaduais Em pleno funcionamento O mais rápido possível Em parceria com as prefeituras Eu vou levar clínicas da família Pra todo o Estado do Rio Eu tenho experiência e capacidade Pra apresentar resultados pra você Eu fiz isso como prefeito do Rio Vou fazer como governador Pra isso Eu peço seu voto no 25 Eduardo Paes Governador E três vezes prefeito César Maia conhece o Estado Na paulada É 255 César Maia Esse nome já é vencedor César Maia É o nome do meu senador César Maia 255 13 horas e 33 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos Queridos ouvintes Estamos de volta Com o programa Ouvindo Você A nossa convidada Da tarde de hoje A psicóloga Sheila Leite Começou conversando Conosco aqui Sobre Como administrar As nossas emoções Que é uma coisa Bastante difícil E tem até uma amiga Aqui no Facebook Perguntando Se tem alguma técnica Para administrar emoções Não estou vendo o nome dela A primeira coisa que você tem que fazer É parar Não vai tomar nenhuma decisão Não vai fazer nada Ande parar Esse é o P O primeiro R É o de reparar-se De se olhar De se ver Como é que você está Como é que você está sentindo O terceiro R É o de respirar Não, o segundo Segundo R De respirar Respire fundo Antes de fazer Qualquer Uma relaxada O terceiro R Que é o de reflita Reflita Antes de Dar a resposta E o quarto R Que é a resposta Aí sim Você vai dar a resposta Para o problema Para a situação Que te apareceu Quando você fizer isso Vai ficar Mais fácil É, mais fácil Você responder E Com um pouco mais de acerto Com um pouco mais de Tranquilidade Tá bom? A nossa ouvinte aqui Que nos pediu aqui Os nossos amigos aqui Do Facebook Tem a Kátia Chamon Participando conosco Silvia Rosendo Aparecida Reis Marianela Cerauello Lá de Buenos Aires Obrigado Marianela Um abraço para você Cristiane Veiga A Débora Araújo Lá de Duque de Caxias Karine dos Santos O comentário sumiu Não, seus comentários Não apareceram aqui Tá bem Karine? A Ed Oliveira Eloísa Helena Também participando conosco Rita Pimenta Falando aqui Que o tema é importante A avó dela Cometeu suicídio O que deixa Muita marca Na família inteira O Sancler Júnior Também participando Grande desafio este De controlar as emoções Não tem dúvida Sancler E ele cita aqui Mateus 539 A Silvana Rosendo Já falamos dela aqui Aline Carvalho Obrigado Aline Pela sua participação E a todo o grupo Do Casa do Caminho Do Largo do Bicão Obrigado pela recepção Na quarta-feira Um beijo para todos A cheira também já esteve lá A Paiva Fátima Aline Carvalho Elisabeth Souza Alexandre Carmo Silvânia Alves Júlia Meireles Cristiane Veiga Karine Dos Santos O grupo Fraternidade Casa do Caminho O grupo Estudo Espírita Fraternidade Casa do Caminho Obrigado Francisco Alex Nunes Isolina Povil A Denise Quarty Francis A Neide Guimarães Quem mais participando Conosco aqui Alexandre Carmen Lúcia Ditinha Araújo Cláudia Ryan Obrigado Cláudia Ryan Pela sua participação Sandra Lima Muita gente participando Conosco aqui Os amigos do Facebook Depois Eu vou entrar lá E conversar com vocês Cada um pessoalmente Não temos tempo aqui Até para citar todos os nomes Senão a gente ficaria aqui Muito tempo Citando nomes De qualquer maneira Podemos Responder depois com calma E os que não respondermos aqui Do WhatsApp A gente responde na próxima semana Vamos começar aqui pelos nossos amigos Do WhatsApp Um abraço para o Leonardo Leonardo Prece aí para sua mãe Força É importante que você ore Para Dona Ilda ID Que ela tenha lá Os amigos espirituais Olhando por ela Tá bom? Um abraço aqui para Que não deixou o nome aqui Mas o 3954 Um abraço para você Obrigado pela participação Cristina Lá da Vila da Penha também Obrigado As pessoas não estão colocando nome Aqui na mensagem 1886 Que é o final Um abraço Um abraço aqui Eu estou conhecendo aqui Mas não é pelo nome Porque ele não botou o nome Mas o Vilmar Um abraço Vilmar Obrigado pela sua participação A Índia Lopes Faz aqui um comentário Sheila Que merece uma Também merece uma pontuação Um comentário Ela diz que o bisneto dela Passa o dia inteiro no telefone É mal criado Está agressivo Não atende a ninguém Como é que ela pode Ajudar esse neto Esse neto Esse bisneto Enfim Esse filho Essas pessoas que estejam nessa situação É Eu O meu ponto de vista Eu acho que tem que haver uma comunicação De uma forma ou de outra Ela tem que chegar até ele Tem que ver o meio Mais acessível Para chegar a essa criança Desculpa Para poder conversar Para poder saber O que está se passando Porque normalmente a criança Quando ela responde Com uma agressão Ou responde De uma maneira incorreta Ela está querendo passar alguma coisa E muitas vezes Ela nem sabe O que é isso Que ela está sentindo Então ela tem que ver Uma maneira De Dessa comunicação Chegar até ele Um jeito de falar Um jeito de De ter Contato com esse menino Eu acho que Tem vários meios De a gente atingir A gente volta a ser criança Vamos pegar aquela nossa criança Que a gente tem lá dentro E usar isso Para esse contato A criança que a gente já foi E a criança que muitas vezes A gente ainda é Para encontrar aquela linguagem própria Para chegar até ele Eu acho que essa comunicação Tem que haver Para ela poder até auxiliá-lo Ou procurar uma ajuda profissional Procurar uma ajuda profissional Às vezes é necessário Agora é importante O que você disse Nós para conversarmos Com uma criança Precisamos entender Que essa criança É criança só no corpo físico Que é um espírito Reencarnado ali Um espírito Às vezes mais sábio Ou mais velho Ou mais adiantado Do que nós Então a gente E não podemos entrar Com aquela coisa Do eu falo E você faz Eu mando E você faz É Deu ser superior Deu ser superior Nós não somos superiores Porque por sermos mais velhos Precisamos dialogar E dialogar Implica também Em ouvir Eu preciso ouvir Eu preciso aprender Com ele Eu aprendo muita coisa Com o meu neto Eu sento lá E converso com ele E aprendo muita coisa Com ele Temos que ter Pois é Inveja porque você Não tem neto Temos que ter Essa disponibilidade De ouvir De aprender a ouvir O problema é que nós Na maioria das vezes Não temos tempo Para ouvir A gente quer se impor A gente quer se impor E aí Fica aquela educação Bancária Como fala lá O Paulo Freire A educação bancária Você só deposita Só deposita E hoje Já não dá mais Para ser assim As crianças Têm muito mais Informações Do que Nós O Cury Augusto Cury Diz que uma criança De 8 anos Tem muito mais Informações Do que o Imperador Romano Tinha Comandando Todo o Império dele Até hoje Tem muito mais Informações Do que o Imperador Romano Isso com 7 ou 8 anos Pois é Então a gente tem que aprender Também a lidar Com essas mídias A lidar Com essas coisas Da juventude Para poder conversar Com eles E poder ver O desenho com eles Ver o programa Com eles Essa mãe Que me telefonou ontem Provavelmente Ela não viu Por um bom tempo O que é que o filho Estava vendo No celular Ou no computador E aí quando vai ver A coisa pode já estar Muito avançada Então é importante Que a gente tenha Esse tempo De sentar com os nossos filhos Ver os programas Discutir os programas Conversar com eles E não proibir Explicar Por que Que aquilo é bom Ou por que aquilo é ruim Quem pediu a técnica De De controlar as emoções Aqui Foi a Márcia Agora achei aqui Márcia A Márcia Lá de Olaria Viu Márcia 1P mais 4R 4Rs Você consegue aí Controlar um pouco Os seus impulsos Os seus comportamentos A Cristiane Lá de Campinas Interior de São Paulo Esses confrontos Com nós mesmos Conosco Até mesmo Nossos Até mesmo Os nossos O nosso aprendizado Os nossos arrependimentos Podemos acreditar Que já é uma evolução Sei que não Mas não será Absorvição Mas o caminho Para a evolução Essa capacidade De você se olhar De se ver Foi isso que eu entendi Aqui com a Cristiane Com certeza Você dá uma parada E se olhar Se você já faz isso Já é um iniciozinho Para essa caminhada E aí Cristiane Me lembra Aqui a questão 919 Do livro dos espíritos Quando Santo Agostinho Responde lá Que o autoconhecimento É a melhor maneira Que temos Para nos evoluir Para nos desenvolvermos E ele E ele Nesta questão 919 Dá uma receita De como ele fazia Quando estava reencarnado Então A noite ele parava Revia todo dia O que é que ele fez O que é que ele deixou de fazer Se nós fizermos isso todo dia Não é Cristiane Já é um bom começo Para Não estar Pois é Está ali Na técnica É verdade Fizer isso na técnica Que a gente vai conseguir Superar as dificuldades Tá bom? Sheila Uma questão aqui Lá da Sandra De Padre Miguel Tirou lá do fundo Lá do fundo É Eu tenho 32 anos E nos últimos 2 A minha vida tem sido Um inferno Palavras dela aqui Não saio do pronto-socorro Com sintomas de ataque cardíaco Mas nunca dá nada Nos exames Tenho medo de tudo Em função disso Fui demitido do trabalho Não saio de casa sozinha E mesmo com outra pessoa Sinto muito mal Você pode Vocês podem me ajudar? Você pode ajudar a Sandra De alguma maneira? O que é que está acontecendo Com a Sandra? É Sandra Tudo isso que a gente está falando aqui Do autoconhecimento Da gente se olhar Da gente parar Refletir Isso aí é uma coisa É muito subjetiva O auxílio que a gente pode Te dar Você olhar para você Porque está me parecendo Até que você está passando Até por uma síndrome do pânico Sim De não querer sair Sintomas são esses Esses sintomas estão assim Bem claros E eu Nesse momento Agora O que eu poderia falar Para você É você procurar Uma ajuda profissional Com certeza Eu acho que você Precisa até Para te auxiliar Mesmo porque Você está dizendo Que já está com isso Há dois anos Já tem um tempo Já tem um tempo E isso aí está te consumindo Porque você Pelo que você está dizendo Aqui Você vai ao médico Faz exame Não tem nada Isso aí é um problema Mais psicológico Um problema psíquico Que muitas vezes Você não Desconhece a causa De repente está inconsciente De repente não Está inconsciente Está inconsciente E você não consegue Ter acesso a isso Mesmo você parando De repente Começar a olhar Para você Isso que a gente Estava falando aqui Você pode não perceber Então esse tempo todo Que você já vem Isso aí tende até a piorar Se você não tomar Uma providência Então eu acho que Agora Nesse momento Eu te aconselharia A uma ajuda profissional Se você não tem Nem condição De pagar Um profissional A gente tem Os Esqueci Os universitários Os universitários São os setores Lá Universitários Que eles dão Essa ajuda Esse auxílio Muitas vezes de graça E quando não é de graça É uma coisa muito simbólica É um preço simbólico É um preço simbólico É um preço simbólico Tem o CAPS Também Eu escutei até a Silvana Falar Que tem certos CAPS Também que dão Esse apoio Então é o que eu posso Não sei se o Valdem Quer complementar Mais alguma coisa Mas é o que Está me ocorrendo É Sandra Lembrar que Nem sempre a gente pode pagar E as universidades Que formam Você é de Padre Miguel Eu não sei Aí perto de Padre Miguel Mas eu acho que em Bangu Tem isso É SPA É SPA Sim É o Serviço de Psicologia Aplicada das universidades Eles tem um atendimento Os alunos de 8º, 9º, 10º período Concluindo o curso Eles fazem esse estágio Supervisionado pelos professores da universidade Que são mestres São doutores São pessoas com muito conhecimento São professores E que fazem um trabalho muito bom Eu sempre recomendo esse trabalho aqui Até porque eu fiz isso Eu também sempre recomendo Hoje estamos recebendo aqui a visita de uma outra psicóloga aqui A Maria Consolata Também com certeza passou por esse processo de estágio Todos nós passamos E isso é um trabalho muito interessante Trabalho muito bom Que ajuda muito Eu sei que tem uma dificuldade que São 6 meses Às vezes Um ano No máximo Tem férias Enfim Mas mesmo em 6 meses Às vezes é muito Na maioria das vezes é muito importante Esse trabalho feito pelos nossos amigos E Sandra Uma coisa que me ocorreu aqui Como é que anda a sua ansiedade? Parece que você quer Parece que você quer controlar tudo Não é não? Parece que tudo tem que estar Sob seu controle Sob seu comando Sob suas ordens Olha Se você não abrir mão disso Vai ficar muito complicado Porque a gente não tem controle de tudo Aliás A gente tem controle de muito pouca coisa Lembrando aqui Uma fala de Jesus Quando ele pergunta lá Qual de vós pode acrescentar um côvado Um centímetro À vossa altura Eu não posso controlar nada Sandra Se eu pudesse controlar Meu cabelo estava branco Não tinha caído Eu estava com todo mundo Garotão Eu estava garotão Eu não posso controlar Então Isso é um processo Que a gente precisa entender E conhecer as nossas impotências Conhecer os nossos limites É fundamental Para que a gente possa Superar as nossas dificuldades Especialmente As dificuldades causadas Pela ansiedade Como lembrou a Sheila Ao que tudo indica Pelo menos um sintoma De síndrome do pânico Tá bom? Estamos aqui quase fechando O programa Mas ainda tem aqui O Antônio Carlos Aqui da Ilha do Governador Ele diz Sou casado Há 20 anos Estou tendo algumas dificuldades Com o meu casamento Sou compulsivo por compras E isso está prejudicando a minha família Como posso superar isso? Compulsivo Essa compulsão aí também É um tipo de ansiedade Que se apresenta para a gente E tem também a questão patológica Disso também Que vem acrescentando a essa ansiedade Porque muitas vezes A gente quer compensar uma coisa pela outra Se uma coisa não dá certo Se eu estou chateado Então eu vou para o shopping comprar E isso não é legal Porque é o que a gente estava falando A gente está negligenciando essa emoção Você está criando uma barreira Para saber realmente Aquilo que está te afetando É como se a gente não quisesse olhar Para a nossa ferida emocional Um abandono Um bullying Uma perda Isso aí está encoberto E a gente vai olhar lá para fora Então eu começo a botar as coisas lá fora O meu olhar ao invés de vir para dentro Eu ver o que está se passando comigo Eu não quero saber Não quero porque isso aí pode me fazer doer Eu não quero sentir essa dor É o que a gente estava falando Dessa sociedade do prazer Da gente medicar as nossas emoções Ou medicar ou comprar Então eu vou pelo lado compulsivo Porque alguma coisa não está legal Eu preciso descobrir o que não está bem Eu estou fazendo isso por quê? Por conta de quê? O que me leva a comprar A comprar A comprar Tem alguma coisa aí que está encoberto E eu preciso descobrir isso Tirar o véu Para entender Antônio Carlos Bem-vindo ao barco Porque tem muita gente nessa compulsão Eu atendo algumas pessoas Especialmente com compulsão alimentar Inclusive participando daqueles grupos De comedores compulsivos anônimos Tem algum grupo aqui na ilha As pessoas participam Na ilha do governador Tem pessoas que participam desse grupo Porque Uma pessoa até que eu atendo Ela diz Eu não consigo comer um bombom Ela pega uma caixa E ela come a caixa inteira de vez Então é uma ansiedade Uma necessidade De prazer Que a gente estava falando antes É o prazer pela comida Pelo sexo Pela compra Pelo poder E isso demonstra Aí pegando um texto Da Joana de Ângeles Que eu quero preencher Um vazio existencial Com compras Com comida Com sexo Qualquer outra coisa E infelizmente Infelizmente não Felizmente Eu não consigo preencher O meu vazio existencial Com esse tipo de coisas Eu preciso De conhecimento Eu preciso de autoconhecimento Lembrando aqui Eu preciso de espiritualidade Lembrando aqui Um texto Que a Isolina Colocou aqui No Facebook Botou aqui Pra gente agora Temos que nos fortalecer Espiritualmente Para não deixarmos Nos envolver Nessas vibrações Negativas E perturbadoras Essa ansiedade Esse vazio Eu preencho Com qualquer coisa Você está preenchendo Com compras Mas daqui a pouco Essa compulsividade Vai ser transferida Então ao invés de compra Pode ir para a droga E é esse o problema O drogadicto É isso Ele tem um vazio Ele quer encher Ele quer preencher Com a droga Ele quer ter prazer De qualquer forma Então quando isso Não te der mais prazer Você vai procurar Um outro prazer Exatamente Quando isso não der mais prazer Troca 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 E eu não tenho estabilidade Eu não tenho equilíbrio Esse é o grande problema Gerando sempre um transtorno E a Isolina Nos lembra aqui Estou trabalhando Muito comigo Não me deixando Não me deixando Envolver Por esses pensamentos E orando muito Aprendendo com vocês Obrigado a todos Da Rádio Rio de Janeiro Nós que agradecemos Isolina Sua participação E seu testemunho É interessante Porque Mostra que nós podemos Superar as dificuldades E Às vezes a gente Transfere essas dificuldades Também pro outro Eu estou com problema Porque o outro Não fez aquilo Porque Deus não fez aquilo Porque a família Não fez aquilo O governo não fez aquilo A circunstância me levará a isso Eu me conduzo Eu preciso me conduzir Quando eu não estiver me conduzindo Tem alguma coisa errada Dentro do processo Tá bom? Isolina Amigos Estamos fechando aqui O nosso Programa Agradecendo mais uma vez Aqui A Sheilinha Hoje nós temos duas Sheilinhas Uma Sheilinha aqui E outra Sheila lá no telefone Obrigado as duas Sheilas O Cláudio e o Caio Ali na técnica Também obrigado E a nossa visita hoje Maria Consolata Que veio nos conhecer aqui Agradecemos também E a você Do outro lado Muito obrigado Um grande abraço E até o nosso próximo encontro Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Programa Ouvindo Você Este programa é um oferecimento Dos mantenedores do Clube da Fraternidade Seja você também um elo forte Ligue e faça parte A Rádio Rio de Janeiro